Tanto tempo fui correndo atrás de um mundo perfeito Entreguei-me em vão em tudo que era vício Na emoção de juventude que ser Superman Com caros da mata, chufar e girar Até o sol raiar As drogas e o álcool eram meus melhores companheiros E o dinheiro me fez pensar seu dono do mundo Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Por todo o mal que eu fiz sem saber Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Pois nada mais eu quero se não mudar Aos meus pais desrespeitei O Islam abandonei Debilitado e desgraçado por causa das drogas Fiquei Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Por todo o mal que eu fiz sem saber Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Pois nada mais eu quero se não mudar Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Por todo o mal que eu fiz sem saber Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Pois nada mais eu quero se não mudar Ya Allah, Ya Rabbi, perdoa-me Acha Ma Ma E Ma Min